Nesta fazenda, no município de Morrinhos, a colheita do tomate industrial começou há poucos dias. A área plana facilita o feitio das leiras e o uso da mecanização durante o recolhimento dos frutos. Ao todo, são 70 hectares destinados à cultura. Seu nazir trabalha com o tomate industrial há 12 anos. Segundo ele, nesta safra, a expectativa é colher 110 toneladas do fruto por hectare. 30 toneladas a menos do que na temporada anterior. Fatores climáticos contribuíram para o recuo da produtividade. Muitas vezes você tem uma variedade menos produtiva. Às vezes o próprio tempo, o calor em excesso, igual está, ele deixa a planta mais estressada e automaticamente o fruto cresce menos. Então, isso em tomate não é uma coisa de outro mundo. Acontece mesmo. Às vezes, de uma lavoura para lavoura, a produção, a produtividade é diferenciada. Mesmo com a retração, o agricultor está satisfeito com a safra. O que não tem agradado o produtor é a desvalorização do tomate industrial. No ano passado, o fruto estava sendo vendido por 200 reais a tonelada. Neste ano, o preço é o mesmo. Mas os custos com mão de obra, insumos e energia mais que dobraram. No ano passado, nas mesmas áreas onde eu tenho meus pivus, que normalmente eu gastava entre 11 e 12 mil reais de energia por mês, esse ano eu estou gastando 48, 50 mil. Então, os insumos também é a mesma coisa. Toda a produção do Seu Nazia já tem destino certo. Vai para esta indústria de beneficiamento que fica no próprio município. O local absorve grande parte do tomate produzido na região para a produção de extrato, polpa e molhos. O processo começa com a limpeza dos frutos. Há feitas três trocas de água ao longo do processo. A primeira água um pouco menos limpa e a última água totalmente limpa e tratada. A partir desse momento, ele entra numa esteira de seleção. A gente tem alguns profissionais tratando de tirar algumas impurezas que, porventura, possam ter vindo do campo. Depois da retirada de resíduos e seleção dos tomates, o fruto é despolpado em alta temperatura para a separação da pele e extração do suco. Assim que a polpa atinge a concentração ideal, o produto é pasteurizado e envasado nestes sacos assépticos. Depois de embalada, a polpa é válida por até três anos. Por dia, essa indústria chega a beneficiar até mil toneladas de tomate que se transforma no produto que está aqui dentro, que é o concentrado do fruto. Para se ter uma ideia, são necessários sete quilos e meio de tomate para produzir um quilo da polpa. Aqui nós temos um consumo próprio para a gente fabricar os nossos produtos e temos também o produto que a gente faz para a venda. O extrato de tomate, ele com duas gramaturas e temos sete tipos de molho de tomate também. O extrato em copo, de vidro e o molho de tomate em paute. O Berval é um dos sócios da indústria e também produtor de tomate industrial. De acordo com ele, a safra deve ser concluída até o final de outubro. Diante de bons rendimentos, o que tem preocupado os agricultores é a comercialização do produto. Esse ano vai indo muito bem, as propriedades foram boas e a gente acredita que também, com o decorrer do agricultor da Vabora, esse ano vai ser um ano bem bom para a gente, bom para o produtor e bom para a indústria também. O preço está compensando para ambas as partes? O preço, na verdade, é o seguinte, nós estamos em uma recessão aí, então, como você pode ver aí, nós estamos com muito produto no estoque. A gente está esperando aí virar o ano para ver se a gente decola melhor a comercialização que hoje não está muito boa não.